E aí povo, tudo certo? Hoje eu vou contar como é que eram os doces na minha época de infância que eu recebi aqui uma caixa de doces da Pietro Bom daqui a pouco eu vou abrir que eu lembro que na minha época as balinhas vinham enroladas num papel que era embalagem, não era plástico daí a gente ganhava umas balinhas, segurava na mão e corria jogar bola, brincar, suava, aquilo grudava na hora que ia comer já era metade papel, misturava tudo e a gente não ganhava um monte de balinha tinha vez que nós estava em 3 ou 4 crianças e ganhava 2 balinhas daí pra repartir já dava encrenca era uma mordida cada um e às vezes um ficava com o pedaço maior daí segurava um pouco na boca até diminuir o tamanho depois passava pro outro e tinha vez que nós pegava a embalagem do doce e fazia uma bolinha de barro no mesmo formato e embrulhava de volta e dava pra outras crianças só pra ver o choro oi a tempo, velho, sofrido deixa eu abrir aqui pra ver o que tem dentro então opa, veio uma cartinha também depois eu vou ler umas propaganda da promoção quem compra os produtos da Petrobon concorda aos prêmios é só entrar no site olha aqui, ó, que coisa bonita mas, ó, mas, ó tô ansiado pra experimentar uns aí que a maioria eu já conheço, mas boa parte não o que que é isso? ó, esse eu não conhecia vamos ver se é chocolate ou é doce eu tenho que comer pelo menos 3 ou 4 pra poder achar se é bom ou não esses chocolatinhos foram aprovados esses aqui eu não conhecia ainda e esses chocolate premium então 70% cacau desses eu não tinha aprovado ainda e ainda não provei vamos abrir um já o negócio é rápido eu sou muito bom pra testar chocolates, doces, essas coisas olha, se precisar é só chamar abrimos no dente muito bom e esse aqui é com alfarroba não sei o que que é alfarroba mas o gosto é bom essas aqui são as tradicionais eu conheço desde a infância sempre tinha na bodega as balas de menta da Pietrobon a tradicional balinha de banana também essa nós sempre compramos e aqui os caramelos de castanha e esses também fazia tempo que eu não via esses aqui só uma reclamação não me mandaram aquelas balinhas agraúdas umas bem quadradonas assim coisa mais boa que eu compro no mercado daquelas não veio, né? muito obrigado pessoal da Pietrobon pelos chocolates, pelos doces, pelas balinhas boa parte dos produtos eu já conhecia alguns ainda não agora tô conhecendo também e alguns vão perguntar por que que não repartiu o cotil? é que o cotil tá, digamos assim dando um tempo pra essas coisas tá tentando extraviar uns quilos ele foi no médico o médico mandou ele perder 10 quilos mês passado em vez de perder ele achou mais 2 quilos que estavam por aí e aí e aí e aí E aí